Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Verônica do canal Trago um Livro e na nossa poesia diária de hoje eu trago um poema chamado Vaidade, Tudo Vaidade, de Antônio Nobre, que diz assim Vaidade, meu amor, tudo vaidade Ouve, quando eu, um dia, for alguém, tuas amigas tertiam amizade Se isso é amizade, mais do que hoje tem Vaidade é o luxo, a glória, a caridade, tudo vaidade E se pensares bem, verás, perdoa-me esta crueldade Que é uma vaidade o amor de tua mãe Vaidade, um dia foi-se minha fortuna E eu vi-me só no mar com minha escuna E ninguém me valeu na tempestade Hoje, já voltam com seu ar composto Mas eu, vê lá, eu volto liso o rosto E isto em mim não será uma vaidade?